Bem-vindos ao Instituto Superior Técnico para mais uma edição de cerimónia de entrega do Prémio IBM, que mais uma vez foi atribuída a uma investigadora do ISD. É uma honra estar a dar-vos as boas-vindas a mais uma cerimónia deste prémio, um dos mais prestigiados, se não mesmo o mais prestigiado prémio científico em Portugal. Desde a sua fundação, o técnico tem-se distinguido pela competência e profundidade do trabalho de investigação, não só nas áreas da Engenharia, mas também em áreas das Ciências Fundamentais, como a Matemática, a Química e a Física. Essa tem sido desde sempre uma marca importante da nossa escola. A atribuição do prémio à doutora Maria Vránig também demonstra a capacidade do ISD, através da Ciência e do seu Ensino, de atrair para Portugal os melhores talentos de todo o mundo, de lhes dar as condições para desenvolver o seu potencial e de fazê-los sentir em casa, como aconteceu com a premiada que recentemente se tornou cidadã portuguesa. Felicito a premiada pelo trabalho que conduziu à atribuição deste prémio, o Grupo de Leis e Plasmas e o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, por terem criado as condições para o desenvolvimento do mesmo, e toda a área da Física do ISD, por terem criado e desenvolvido uma cultura de qualidade e excelência que tão bons resultados têm gerado ao longo dos anos. Este ano conseguimos ultrapassar todos os recordes de candidaturas das 28 edições, o que é sinal de vitalidade e reconhecimento do Prémio Científico e também e sobretudo da excelência dos talentos que temos no nosso país. Não sei se sabem, mas este prémio é inédito na IBM em todo o mundo. É uma iniciativa local portuguesa e que nos enche de um imenso orgulho pela contribuição que temos tido na promoção sustentada da investigação científica em Portugal. É com muita satisfação que entregamos hoje o Prémio Científico a mais uma jovem investigadora, a Maria Vranic, a quem desde já renovo as minhas felicitações. Doutorada aqui no Instituto Superior Técnico, o seu trabalho distinguiu-se pelo estudo da interação dos lasers ultra-intensos com plasmas, com possíveis implicações na medicina e na indústria. As temáticas que hoje aqui são premiadas, para além da competência dos premiados, têm a ver com um leque distinto de competências que só mostram que se faz boa ciência em Portugal. Estes prémios têm e mantêm uma consistência sistemática porque hoje, quando olhamos para os últimos 30 anos, sabemos que grandes, e estou a ver aqui na sala alguns, de antigos premiados, são hoje não apenas das referências nacionais, mas também referências europeias, quer pela sua distinção a nível nacional, quer também pela sua distinção a nível europeu e internacional. Certamente, em nome e através da Marija, reconhecemos todos aqueles, também que não têm a oportunidade de ser premiados e ter um prémio e fazer ciência, é isso mesmo, é saber ganhar, é saber insistir, porque a ciência requer muita paciência e certamente que, para além destes três prémios, sei que têm havido de uma forma crescente muitos que não têm a oportunidade todos os anos de ser premiados, mas que vale a pena insistir, porque fazer ciência é um esforço, mas é um esforço que vale a pena. Queria agradecer ao júri pela confiança que me deram, é uma grande honra ter sido escolhida por receber o prémio científico IBM e espero estar à altura dos estándares dele de excelência já estabelecidos pelos premiados antigos. O trabalho científico é sempre o trabalho da equipa, portanto, eu queria agradecer os meus colegas que foram os que me deram apoio aos longos dos anos, muitos deles estão aqui hoje, e também o grupo de lasers e plasmas do técnico, que sempre tinham uma atmosfera espetacular para trabalho e para desenvolvimento dos meus estudos. Obrigado. 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 Abertura